Gente, essa mulher é muito famosa, Heloísa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tô ótima. 23ª Parada do Orgulho LGBT, a gente sabe que tá todo mundo vindo aqui hoje nas ruas se divertir, mostrar pras pessoas que nós temos os direitos iguais, que a gente tá lutando por uma igualdade, e você sabe que vai ter 19 trios elétricos aqui com várias celebridades. Qual é a celebridade que você tá mais esperando aqui, Vê? Glória Groove, Aretuza, Lecha, tô muito feliz, muito grato por estar vendo elas. Muito felizes estamos nós por estar recebendo você aqui hoje, e mais felizes ainda a gente tá, porque a gente sabe que a gente conquistou agora mais uma etapa, que agora a homofobia é crime. O que você acha disso? Obrigada, obrigada pelas palavras, eu acho que isso já deveria ter acontecido faz tempo, porque não é nada mais que um direito das pessoas. Igual o machismo é crime, a homofobia já deveria ter sido crime há muito e muito tempo. Muito bem, tá com quantos anos? Eu tenho 18 anos. Muito bem, você acha que você agora é uma nova geração, que as pessoas, a nova geração tá conseguindo sair do armário, porque antigamente era muito mais difícil, e hoje não. Hoje o campo tá mais aberto, as pessoas agora elas conversam e já entendem, ou toleram mais um pouco, você acha que tá mais fácil? Eu acho que assim, por mais que a cultura de machismo ainda venha, por muitos e muitos anos antes de nós, a cultura nossa, a cultura LGBT tem sido mais presente na vida de todo mundo. Sim. Eu acho que as pessoas de hoje em dia tem mais facilidade de se... de se mostrar, de mostrar quem é, de mostrar quem realmente é do que antigamente. Muito bem. Falou muito bem, boa parada pra você, obrigada, viu? Você é uma fofa. Obrigada, você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.